O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão E foi lá de gozão O Mico no ar desce E foi lá de gozão